e conversar na tarde deste domingo, chega mais, eu já quero começar falando da operação policial dessa última semana lá na Baixada Santista, em mais conhecida como a Operação Escudo, que acontece e tem alguns números que eu gostaria de passar pra vocês. A ação é deflagrada já há duas semanas, em decorrência do assassinato de um soldado da Rota. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 128 pessoas foram detidas e quase meia tonelada de drogas foram apreendidas. Além disso, a operação apreendeu 175 carros e 138 motos. A gente tem um outro dado aqui que eu já vou passar pro professor Volney. Professor, tira o curto aqui, breve. Uma operação que matou 16 pessoas pode ser considerada bem-sucedida? Eu acho que ela é, no mínimo, nos chama a atenção essa chamada criminalização da pobreza que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Porque não há nenhum processo de julgamento, de transitado em julgado. O que tem havido são apreensões nessa operação. Os jornais têm noticiado muito. Por exemplo, dá um dado aqui. Dos 10 que foram presos, 7 tinham alguma passagem pela polícia. Quer dizer, qual é a ideia que a gente passa pra sociedade, né? De que nós podemos fazer justiça pela imprensa, podemos fazer justiça exclusivamente pela polícia e você não julga e você criminaliza, de forma geral, aquelas populações que estão vivendo situações mais degradantes social e economicamente. Eu vejo, qual é o problema aí? Eu vejo dessa operação, é impressionante que toda vez que tem alguma perda, e aí eu lamento publicamente aqui, né, o falecimento do policial, o que é inaceitável e a justiça deve agir pra apurar. Aliás, o assassino se apresentou, inclusive a polícia, e se entregou. Então, essa operação que foi deflagrada, ela tá sendo, no meu ponto de vista, um desastre, sob o ponto de vista da justiça. Ou seja, o governo do estado, na sua opinião, tá promovendo uma matança, é isso? Eu não diria que tá promovendo uma matança, mas tá sendo irresponsável na maneira como conduz esse processo de apuração dos fatos. Perfeito. Jotinha, vem cá, você concorda com o Volney ou não? Irresponsabilidade, professor, sob o meu ponto de vista, é chegar, começar a sua fala tratando inicialmente essa questão como, em vez de lamentar a morte dos policiais, que foram gravemente feridos durante essa operação, se compadecendo com a forma de combate que está sendo traçada pelo governo do estado. Isso, pra mim, é preocupante. O segundo ponto, muito estranho da sua fala, é quando o senhor fala da criminalização da pobreza. Não a criminalização da pobreza, a criminalização de criminosos. É isso que tá acontecendo atualmente na operação do Guarujá. Cabe ressaltar que um dos problemas, Paulo, e demais convidados... Condenando os 16 que foram assassinados. Eu condeno os 16 que foram assassinados. Condeno eles e condeno a ficha deles também. Você não é juiz. Oi? Mas você não é juiz pra condenar. Eu não sou juiz, mas eu sou cidadão. Eu também sou. Eu também sou cidadão. Não, o senhor é um progressista humanista. Com muito orgulho. Só que toda a política que foi traçada por progressistas humanistas já foi tentada. E desde 2018, a urna e a população tá dando um recado claríssimo. E que apenas agora a Secretaria de Segurança e Segurança Pública do Estado de São Paulo, juntamente com o governador Tarcísio, vem dando à população aquilo que ela quer, que é o combate efetivo à criminalidade, experimentando algo novo, professor. Porque nos últimos anos, a segurança pública sempre foi tratada sob o viés de outros progressistas humanistas. Então, alta parte sobre a segurança pública... A Polícia de São Paulo... Que bom. Sabe onde é que tem a esquerda, professor? Sabe onde é que tem a esquerda? No Estado da Bahia. No maior número de mortes de policiais. O índice de violência, quando você pega os dados relativos de mortes por 100 habitantes, não está no Estado de São Paulo, inclusive. Não. Você pega os Estados Nordeste. Mas esse é um problema de segurança pública, é um problema nacional. Sim. Quando eu chamo a atenção aqui, é o seguinte. Polícia militar não faz justiça. Quem faz justiça é a justiça. Hoje, nós temos uma população carcerária no Brasil de 800 mil presos, dos quais 40, 50% sequer... Vamos falar das vítimas, professor. Não, não, vamos lá. Não, não, não. Vamos falar sobre os presos. Você discutir segurança pública do ar-condicionado, hein? Nós tivemos que colocar as questões... Vou falar um negócio pra vocês aqui de ar-condicionado, hein, turma. Tô pingando, meu. Puta calor aqui no estúdio. Se vocês puderem me dar uma força aí, muito obrigado. É fácil pra caramba, viu? Fala, Palumbo. Vamos falar sobre segurança pública. Aqui é muito fácil discutir segurança pública. Ar-condicionado, aguinha, risco zero. É impressionante. Eu fiquei 20 anos na polícia, 18 em grupos de operações especiais. Já troquei tiro com bandidos armados de fuzil, de pistola. Nunca saí pra rua pra matar ninguém, mas também não sou pago pra morrer. E esse estado aqui foi governado por gente frouxa. Frouxa. Que sempre aplaudiu direitos humanos, que sempre aplaudiu criminoso. Fez o crime organizado crescer. O PCC cresceu neste estado graças a governos anteriores. E agora, o Tarciso está querendo colocar tolerância zero. E tem que colocar mesmo. Tem que colocar mesmo. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Eu sou cristão. Nunca tirei nenhum bandido que estivesse desarmado. Não sou a favor da pena de morte. Não sou a favor da pena de morte. Muito pelo contrário. Sou a favor que o bandido se entregue. Mas a partir do momento que o ladrão, o bandido, o criminoso, resolve atirar na polícia, a vida do policial não é videogame, não. Você não vai apertar aqui um botãozinho aqui, não. Vai nascer outro delegado palumbo e vai deixar a minha mãe sofrendo, meus pais sofrendo. Eu acho legal pra caramba esse discurso aqui, ó. Muito bonito esse discurso. Não, o discurso está difícil por conta do ar, irmãozinho. Esse papo está calor pra caramba. A minha câmera é 4 ou 5 ali, viu? Estou meio perdido aqui. Eu também estou meio completamente perdido. 5, obrigado, coboiado. Mas a gente segue no frente, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que a gente vai coibir o abuso policial? Porque, beleza, abuso policial existe. Já tem a corrigedoria. Abuso policial existe. A corrigedoria pune. A corrigedoria pune pra caramba. Como é que a gente coibe isso? Tem essas câmaras que, no meu ponto de vista, grupos de operações especiais não deveriam ter câmaras do jeito que está. Com monitoramento online. Pra você ter uma ideia, Paulo Matias, quando nós estávamos naquela onda de explosão de caixas eletrônicos, de roubo a banco, de carro forte, eu participei de alguns confrontos. E a gente se comunicava através de grupos de WhatsApp. Nosso grupo devia ter aqui umas 20 pessoas quando a gente já participava dessas ocorrências. Por quê? Com medo de vazar a ocorrência. Então nós nos comunicávamos através do WhatsApp, em grupos. Agora eles colocam um monitoramento que ninguém sabe quem está ouvindo, vendo e escutando essas conversas. O policial, ele fica 24 horas, 12 horas sendo monitorado. Pra ir no banheiro, pra ir no banheiro. Aconteceu comigo aqui na Paulista, estava conversando com o sargento. Ele falou, peraí delegado. Tirou o colete, falou assim, tô indo no banheiro. Eu queria dar um papo particular com ele. E ele estava com receio do que fosse gravado ali, sem interpretado de outra forma. Agora, é uma falácia falar que a polícia sobe pra dando tiro, matando inocente, que aqui lá são vítimas da sociedade. Você pode ter certeza. Eu conheço o Guarujá, conheço aquele morro. Ali é um morro dominado pelo crime há muitos e muitos anos. Aliás, o Guarujá perdeu muito com a onda de violência. Não, está insuportável. Perdeu muito. E agora nós temos um governador firme e forte, que não é frouxo como os que antecederam, e estão arrebentando ele na mídia. Vá lá e pergunta pra população se ela está gostando ou não da operação. O policial não sobe o morro dando tiro assim, não. Hoje em dia tem a câmera. Posso fazer só uma pergunta? É curiosidade minha. A polícia civil tem o papel de investigar esses crimes de colarinho branco, os crimes envolvendo tráfego de drogas. O curioso é por que a polícia agora aprende meia tonelada de drogas exatamente após a morte do policial? O que eu estou chamando a atenção é que sim. Por que a segurança pública não funciona de forma mais inteligente? E eu estou dizendo que como um cidadão, não estou aqui defendendo nem bandido, porque essa é a narrativa permanente. Toda vez que você critica uma ação policial, já vem o crítico de plantão e diz assim, isso é que é discurso de esquerda. É uma questão de prioridade, né, professor? Não tem nada de esquerda. Mas, deputado... Você é extremista e... Não, não, deputado. É a mesma coisa. Mas, deputado, você como... Eu sou egresso da aviação, eu tenho muitos amigos das Forças Armadas, tenho muitos colegas, amigos da Polícia Militar. Então, para mim, é uma instituição do Estado que tem o papel de garantir a segurança. As rondas ostensivas têm um papel importante para trazer segurança para o cidadão. A minha coisa que me chama a atenção é o combate à droga vai muito além do aviãozinho. Bom, você tem mais autoridade do que eu falar sobre isso. O que chama a atenção é o seguinte, por que você empreende uma ação, que você assassina 16 pessoas? Não, assassina não. Eles que resolveram atirar na polícia. Não, 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 mas isso é... Essa é a versão, essa é a versão das autoridades. Não, você está pré-julgando. Eu acho que assim... Assassino não. Eu acho que o Ministério Público tem que apurar... O policial não é parado para morrer. Não, não, eu estou de acordo. Se entrar alguém aqui e sacar um ar para mim, eu vou atirar nele. Eu não sou assassino por causa disso, não. Eu estou defendendo a minha vida de vocês aqui. Não, eu estou dizendo o seguinte, por que a Polícia Civil, por que não há um trabalho tão investigativo antes para desarmar todo o esquema, inclusive de quem consome a droga? Porque se existe, de um lado, o aviãozinho, e existe toda essa indústria que movimenta esse mundo da droga... Se o governo quer liberar as drogas, está cheio de parlamentares... Esse é outro tema. Não, tem que descriminalizar. Você está doido. Tem que descriminalizar. Peraí, o que me disseram a respeito... Não, peraí, peraí. O que me disseram a respeito dessa operação é que talvez seja uma tática dos bandidos justamente tirar a atenção e o foco da pressão que a polícia está fazendo naquela determinada área. Então os caras vão lá, atiram num determinado policial, matam o policial, aí o que acontece? Todo o esforço concentrado da polícia vai para uma determinada área e eles conseguem um alívio. Foi o que eu ouvi, cara. Não, você pode ter certeza ali que o crime está tomando um prejuízo, inclusive com a morte desses vagabundos que atiraram na polícia. Eles, sim, são assassinos. A polícia apenas defende a sociedade e revida de acordo com o bandido. Mas não tem prova, deputado. Enquanto a polícia civil... E tem prova contrária? O senhor tem prova contrária? Pode ter. Não, o senhor tem prova contrária? Não, o senhor está acusando. O senhor chegou aqui falando que a polícia vai lá, sai matando. E daí? Se vocês morreram. Tem que fossem 200, problema deles. Problema deles. Ok, eu estou... Se o policial entrou lá e 16 atiraram neles, podia ser 200. Não teve de... O senhor está acusando a polícia. Não, não estou acusando. Claro que está. O senhor entrou aqui acusando. Você que disse. Não, você falou. Não, eu estou dizendo que 16 morreram. 16 foram assassinados. Você falou assassinados. Sim, 16 foram assassinados. Não foram assassinados. Estão da pobreza. Logo, logo está atacando eles. Olha, pode colocar lá. 99% da população que mora naquele morro são pessoas inocentes refém do tráfico de drogas. Pode colocar isso. Eu sempre falei isso na minha carreira inteira. 99,9% das pessoas que moram em periferia em quebrados são pessoas do bem e honestas. Ah, então ok. Estou de acordo. É isso. Estou de acordo. E é verdade. Porque eu ando nas periferias. Eu não sou de ar-condicionado, não. Eu ando nas quebradas, eu ando na periferia. Sou filho de uma mulher periférica. Deputado, eu vim da periferia também. Então, eu também vim. Também vim. Estamos juntos, então. Então, estamos juntos. Só que o senhor defende um lado, eu defendo o outro. Eu vou defender o cidadão do bem. Estou defendendo a justiça, deputado. E o policial... Eu também estou defendendo a justiça. Eu estou defendendo a justiça. Eu estou defendendo a justiça. Tem que ter a apuração dos fatos, deputado. Tem que ter a apuração dos fatos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o nosso, Nelsinho. Ele falou da Polícia Civil. Depois você deixa comentar da Polícia Civil. O maior prazer, querido. Ô, Nelsinho, eu tenho uma pergunta para te fazer assim, que eu sempre fico me questionando por que a esquerda tem dificuldades em relação ao discurso de segurança pública? Por que a esquerda não tem um discurso de segurança pública consistente, que dê para impressionar as pessoas e deixar as pessoas mais protegidas? Ó, me vem aqui, a princípio, dois motivos que são, assim, base. Imagina, Paulo. Primeiro, porque o pessoal de esquerda, aqui brasileiro, do Brasil, tem uma rixa histórica com as forças militares, se a gente levar em consideração há alguns anos atrás, algumas décadas. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto é que o movimento progressista tem uma simpatia com a ideia de liberação das drogas, com a liberdade para o uso de maconha, por exemplo. Descarceramento. E aí, quando isso vai contra as operações policiais, isso, claro, mexe com o sentimento de esquerda. Mas eu queria comentar essa operação, Paulinho, porque é o seguinte, a pergunta inicial foi será que uma operação que resulta em 16 mortes pode ser considerada bem-sucedida? Bem-sucedida ela só seria se a polícia chegasse lá na porta da comunidade, fizesse um chamado, olha, quem aí tem mandado de busca em aberto pode vir, a fila de se entregar é essa daqui, quem aí está praticando tráfico de drogas vem aqui, o camburão é esse, pode entrar por gentileza. Só que isso não acontece, isso seria surreal, é uma utopia que não acontece. Na prática, o policial que está na rua todos os dias lidando com a atividade da polícia ostensiva em especial e os grupos da polícia civil que são operacionais, eles sabem que não é assim que uma viatura é recebida na comunidade. Aliás, quando chega, na maior parte das vezes, já é recebendo tiro, como foi o caso do soldado Reis. Porque a gente precisa se lembrar que ele levou um tiro à distância, eles não estavam numa troca de tiro, ele foi alvejado sem que ele tivesse sequer ordem. Mas estratégia do crime, é isso que eu pontuei aqui para o Paulo. Exato. É estratégia para desviar o foco. Então quando tem essa operação da polícia, olha, saiu deste local um tiro que matou um policial gratuitamente, nós vamos invadir este local aqui e vamos abordar todo mundo que estiver em atividade suspeita e nesta abordagem, por vezes, os policiais são recebidos a tiro ou na iminência de levarem o tiro, revidam. Por isso é que não são assassinos. E aí eu quero fazer um comentário, Volney. A polícia militar e os servidores de segurança pública, eles têm presunção de legitimidade. A boa-fé se presume, a má-fé que se comprova. Então para você falar que... Legitividade e lucitude. É. Que abriu um direito para agir... A questão é a seguinte, para você falar que um policial assassinou um desses 16, tem que ter prova, e mais do que isso, não é só prova não, tem que ter condenação contra o trânsito em julgado. Então a gente tem que preservar um direito básico, que é o direito do policial. Inclusive na abordagem, na abordagem aos 16 que foram presos. Exato. Mas a presunção, por enquanto, é de boa-fé. Mas isso já foi tentado, Volney. Foram 13 anos que a esquerda tomou a frente do discurso de segurança pública, falando antes da vítima, falando do criminoso. Falando antes dos resultados que isso acarreta na sociedade de insegurança pública. A esquerda nunca disse que o estado de São Paulo nunca comandou a segurança pública aqui em São Paulo. Por isso, talvez, que São Paulo tenha os melhores resultados no desempenho e enfrentamento da criminalidade, Volney. Eu te perguntei, quais são os estados que mais têm dificuldade em enfrentar a criminalidade no Brasil? Alagoas e Espírito Santo. E quem mais? Alagoas e Espírito Santo. E qual é o estado que mais morre polícia? E Bahia. Bahia foi administrada por quem por 200 anos? Exato. Você tá querendo dizer que o governador que é de esquerda de direito é o responsável pelas mortes? Não, o que eu estou dizendo é que o partido que está à frente... Não entendi a razão. Você olha aqui em São Paulo. Deixa eu concluir a minha pergunta, então. Não, eu sou de Porto Alegre. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor está me dizendo que o governo do estado da Bahia, tocado há 200 anos pelo Partido dos Trabalhadores, não tem ingerência sobre a forma como o crime é enfrentado no estado da Bahia? Veja, se tem excesso da polícia militar da Bahia, os policiais têm que ser investigados também, têm que ser punidos ao repio da lei. É disso que eu tô defendendo aqui. Não tô dando direito pra matar pra ninguém. Não, o senhor tá dando prioridade pra investigação de policiais, o que eu acho muito prejudicial. Aqui em São Paulo e na Bahia e no Brasil. E o enfrentamento ao criminoso. Mas, ô Volney, perante o público, esse tipo de discurso, ele não gera... Não, não, mas entende, entende. É uma reflexão do que a sociedade tem que fazer. Eu entendo. Mas as pessoas estão com medo de sair na rua. As pessoas estão sendo assaltadas à torto e à direita. O governo de alguma forma precisa ter uma mão mais firme nessa história. Porque, veja, o discurso que a esquerda tá promovendo é um discurso muito mais focado nos direitos daqueles que cometem ilicitudes do que das pessoas que estão sofrendo com Paulo, eu acho que tem uma confusão de afirmar o seguinte. Isso é um problema. Quando a gente insurge contra os excessos, a esquerda é condenada ao fogo do inferno porque defende bandidagem. Acho que tem um equívoco aqui. Tem um equívoco. Eu digo o seguinte. Se nós somos uma república federativa e somos uma democracia, nós temos o Ministério Público, temos a corredoria da polícia, temos a ouvidoria... Inclusive, o ouvidor da polícia já tem recebido ameaças de morte pelas posições que ele tá tomando. Cara, isso aqui é uma selvageria. Cadê o império da lei? Veja, e eu defendo... É uma selvageria que os traficantes fazem com o Estado do Bencio, pegando esses caras que moram em favela. O deputado tem que prender. Sai daí que agora é do tráfico. Tem que prender. Pois é, mas quando a polícia entra... Tem que prender miliciano. A gente reclamou da situação na cadeia, da superlotação. Tem que prender miliciano. A preso, ah, mas tem oito numa cela. Vamos promover o escarceramento. É assim que vocês funcionam. É um discurso que não é eficiente do ponto de vista eleitoral. Vocês não querem que prender. Vocês não querem. Vocês não querem a polícia no morro. Vocês não querem a polícia em escola. Vocês não querem a polícia na polícia. Não querem nada. Vocês querem que o crime domine. Só que aqui e agora tem um governador firme. Acabou. Acabou. Eu fui comandado por antigos governadores de um mesmo partido. Eu vou falar uma coisa pra você. Era um frouxo pra caramba, viu? Era um frouxo... Eu fui afastado uma vez em uma troca de tiro que a gente matou um traficante em legítima defesa, que eu não sou pago pra morrer. Fui afastado. Fui crucificado por gente que segue o mesmo pensamento do senhor aí. Crucificado. Fui... Apanhei pra caramba por causa disso em 2002. Ah, ele virou estudante. Depois que mata, todo mundo vira santo. E naquela época ainda, bem mais novo, em 2012, eu fui dar uma entrevista pra um jornalista. Ele começou a falar muito, ó, tá a droga, tá a arma aqui. Eles esconderam a droga e a arma, o jornalista, não vou falar qual é a emissora, e ainda me acusaram de um monte de coisa. Eu peguei e falei assim, depois que morre, todo mundo vira santo. O senhor tá muito nervoso. E é verdade. E é verdade mesmo. É verdade. Mas não tem como não ficar nervoso, ué. É porque eu já tomei tiro, já participei de troca de tiro. Eu sei como é que é. É muito bonito esse discurso. É muito bonito. Agora, entra numa viatura, ganha um salário ridículo e vai combater o crime pra você. Ah, é opção dele, realmente, é opção dele. A maioria dos policiais são vocacionados. E eles não saem pra matar ninguém. Só que a partir do momento que ele recebe tiro, não dá pra atacar flores, não dá pra chegar com um livro de sociologia, falar, olha, vem aqui e se entrega. E por falar nisso, já que esse governo aí tá querendo ferrar lá os clubes de tiro, quero ver ele desarmar o traficante. Quero ver uma política lá do governo federal pra desarmar a traficante. Aí vocês vão jogar a culpa no governo do estado de São Paulo. Quando o governo do estado de São Paulo é firme, vocês criticam. Aí, mas do governo federal... A liberação de armas no Brasil, que foi a torta de direito durante os outros... Não, senhor. Vocês perderam, vocês perderam na vontade popular. E aí o governo do seu partido aí, do que você apoia, resolveu não atender os anseios da população. Porque se fizer um plebiscito aqui, eu tenho certeza que vai ganhar de novo e vocês não vão atender. Então isso não é verdade. Agora, empresários do clube de tiro, eles fomentam a economia, dão emprego, tem faxineiro, tem porteiro, e vocês estão arrebentando pra vida deles. Agora, dos traficantes que estão nesses morros, estão nessas comunidades, estão em tudo quanto é lugar, roubando o semáforo, roubando aqui na Paulista, ah, não fala nada. Uns de vocês falam até que tem lógica no assalto, que acha normal pra roubar uma cervejinha, e depois quando a polícia vai lá e faz o que tem que fazer, porque isso demorou pra acontecer no Guarujá. Demorou. A minha família tem apartamento lá, não dá nem vontade de ir. Não dava nem vontade de ir. Porque se você ia lá naquele túnel lá, você era roubado. Amigos meus falaram assim, eu tenho que andar de blindado aqui, senão evita esse túnel. Por quê? Porque era um governo frouxo. Agora a gente tem um governo firme, e vocês ficam com essa conversa pra boi dormir. Vem a defensoria pública, coloca lá no Instagram dela. Você que foi vítima de violência policial. Vocês não têm o que fazer. Vocês não têm o que fazer. O policial não entra nesses morros pra fazer barbaridade com ninguém. Só que se ele é recebido a bala, eu não conheço outra alternativa se não devolver bala e não flores. Ô Fabinho, você tá bem apreensivo nesse debate, né? Você tem uma cara de farealheimer. Você tá mais pra que lado, hein? Tá no meio dos dois ainda, né? Não, pra entender assim. Não, acho que esse recado é muito importante. Se teve excesso ou não, mas matar um policial é muito grave. E se tivesse uma situação de impunidade... Inocente não, você não sabe se é inocente? Você tá pré-jogando a polícia. É uma impunidade absurda. Seria, pô, matou um policial, não aconteceu nada. Pô, imagina eu que sou um cidadão comum aqui. Se o policial não teve reação... Só fazer um adendo aqui. A dona Raquel Reis, acho que é a Raquel Reis, né? Me perdoe se não for, acho que é a mãe do... do Patrick Reis. Fez um desabafo emocionante nas redes sociais. E aonde estão os ministros dos Direitos Humanos e da Justiça? Que não falaram absolutamente nada. Nada. Daí a gente tem um ministro dos Direitos Humanos que resolve visitar preso. Que quer visitar vagabundo. Aproveite, senhor ministro Silvio. E vá também perguntar como é que tá a condição dos policiais penais que trabalham nesses presídios. Aproveite, quando o senhor encontrar com latrocina, latrocida, pergunte pra mãe da vítima desse vagabundo que o senhor tá visitando como é que ela tá. Pergunte. Mas não, né? O lado de vocês, ficou bem claro qual que é. De criminoso e vagabundo. Vocês estão um pouco se lixando pro cidadão do bem. Você tá muito nervoso, Paulo Lombô. Hoje é domingo. Certo, meu querido Fabinho? Escuta. E o salário, ó? E o salário é pequeno mesmo, viu? E o salário é pequeno. E dos policiais penais, pior ainda. Bom, né? É assim, ó.